A exposição vem valorizar o nosso serviço, o nosso dia a dia do bombeiro, que muita gente não conhece. Então, através dessas fotos que estão sendo expostas, a pessoa pode ter um pouco do nosso dia a dia, da nossa preparação. Nós temos diariamente, com treinamentos e da nossa rotina diária. O principal é que a gente sempre treina voltado para o público externo, atende melhor no momento de emergência. Foi bem bacana, acompanhei desde março os treinamentos e o dia a dia dos bombeiros. A ideia da exposição é mostrar como é essa rotina fora da ação. E a gente mostra o dia a dia mesmo, assim, desde o acordar, de passar o trabalho, de jurar a bandeira, os treinamentos, a conferência dos materiais, tudo isso. A exposição fica aqui no Shopping Pátio Coranga até o dia 9 de julho. E eu convido a todos, porque está bem bacana para conhecer o dia a dia dos bombeiros. Então, vem para cá, vem conferir. Tchau, tchau.